Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia Hoje pessoal, estamos aqui para um manejo top para vocês, tá? Está vendo? Estou com a tela de ovada invertida aqui Mas hoje a gente nem vai usar ela agora no momento, tá bom? Pessoal, fizemos aqui a transferência dessa captura Vocês devem estar lembrados Hoje eu ia fazer o transporte dela Que a gente está preparando um local para receber os núcleos Para a gente preparar o método Palmer Então as capturas, multiplicação, algumas que já foi feito multiplicação A gente vai preparar eles para o método Palmer, tá bom pessoal? E aí a gente chegou aqui e até eu falei com a Kátia A gente chegou na roça e se deparou pessoal com a florzinha aberta E a minha intenção era fazer a transferência dele E ele abrir a flor com ele já lá no apiário Mas não deu Então eu não quero transportar ele hoje Vou deixar ele aqui para ele aproveitar essa floradinha Mostra aí amor Isso aqui pessoal, ó É a ponta da flor da florada de café Tá? É a última ponta Vocês veem, ó Que não está todo, todo branco Já tem uns carocinhos aqui já Então aqui é o finalzinho da florada, tá pessoal? Então É No manejo que eu vou fazer aqui Eu vou mostrar para vocês como que esse enxame está Tá bom? Vamos abrir e vamos mostrar os quadros Tá? Se fosse para mim chegar aqui Só fazer o manejo Eu não ia abrir os quadros Só ia olhar se puxou todos os cinco quadros de cera E eu já ia Colocar o sobrenúcleo em cima Mas eu quero mostrar para você como que foi o desenvolvimento E se já está no momento de você Ou transferir para uma caixa padrão Ou trabalhar com o sobrenúcleo Tá pessoal? Com já lâminas de cera Olha que lindo Cera de qualidade Então vamos lá Eu já trouxe um bloco, tá pessoal? Que lá eu vou usar bloco Esse é um bloco de 15 Pensa no trem pesado E aí eu vou usar o bloco Que fica bacana também, tá pessoal? Por que eu não vou usar a cadeira lá? Eu estou até preparando alguns suportes também Que a gente vai fazer de vergalhão Tá? Eu vou fazer no esquema de botar uns dois ali Tá? Um virado para um lado Um virado para o outro Depois a gente vai explicar isso com mais detalhe Para a fecundação e tudo mais E eu estou pensando em colocar também em blocos Deitado Tá? Porque ele é É bacana aqui, ó Ó Tá? Vou colocar ele aqui também, ó Mas aqui também por causa do fundo O fundo vai ficar legal aqui, ó Em cima é quase do tamanho dele praticamente Então vamos lá A gente chegou aqui E a Cátia falou assim Gente, esse barulho é desse núcleo É do núcleo Tem muita abelha Porque o barulho tá Tá? Vou tirar esse matinho aqui da frente Tá? E aí a gente vai mostrar Para vocês Como que tá Será que foi? Eu não lembro nem quantos favos que tinha, não Mas a gente vai mostrar aqui para o pessoal, né amor? Isso aí, eu também não lembro Foi você que viu a rainha no chão, não foi? Foi Vamos lá ver como é que tá aqui Será que tá bonito, pessoal? Será que já tá no ponto? Já? Sei lá Olha isso Daqui já dá para ver, olha Coisa linda, né amor? Tá lindo Olha aqui, não teve tempo De ter vários ciclos de abelha Inclusive a gente vai abordar Inclusive a gente vai abordar Esse assunto aqui agora Tá pessoal? Abordar Abordar, né? Isso É... O que que acontece, pessoal? Essa questão, Juliano Com quanto tempo Eu faço A minha transferência Do núcleo para a caixa padrão Às vezes você vai fazer do núcleo Da captura Para a caixa padrão Pessoal Isso é muito relativo Tá? Aí ó, ele vai ficar aqui em cima agora Tá? Então a questão de umidade Debaixo da caixa Pessoal O que que acontece Vamos explicar aqui Para vocês entenderem Se eu Se o enxame Entrou aqui agora E... E aí ele tá com bastante Campeira Ó Ele vai vir com nutrizes Né? A campeira Ela se torna nutrizes Né? Ela Ela não consegue fazer uma É avançar o ciclo Ela não consegue Né? Mas Retroagir Ela consegue Então o que que acontece Aqui ó É... Chegou uma quantidade De abelha legal É... De abelha campeira Nutrizes Engenheira E tudo mais É... Elas puxam Uma cera legal Rápida Beleza Mas aí Pessoal Elas vão puxar O favo Para a rainha Iniciar a postura Tá bom? E aí vai vir O nascimento Das abelhas Né? Então 21 dias Para começar A nascer a abelha E aquela abelha Campeira Que chegou Ela já está morrendo Uma boa quantidade Dela já está morrendo Tá? Então você vai ver Chegou o enxame É... E as vezes a pessoa Fala assim Ah, mas puxou O cinco quadro E... E ele E o enxame Vai enxamear Não é assim não Tá pessoal? Ele vai puxar O cinco quadro A rainha Vai posturar Tudo aqui Primeiro Ela vai ter que Aí elas Normalmente Ela vai colocar Uma posturazinha De zangão É... Muita coisa Pode acontecer Então é legal Às vezes Não só puxar O cinco quadro Né? Para você Às vezes Fazer uma transferência É puxar o cinco quadro E ter população De abelha Porque se puxar O cinco quadro E não tiver população De abelha Na hora que você Joga para a caixa padrão Ela toma um choque térmico Vou falar um choque térmico Tá pessoal? Mas ela toma um choque De temperatura ali De baixa temperatura Ela está controlando A temperatura legal E logo que você coloca Na caixa padrão Ela sente Tá? Porque não tem quantidade Suficiente de abelha Para aquecer Aquele local todo Lógico que a gente ensina Aqui também Colocar Ou uma tábua No meio ali Ou você colocar O alimentador É... Interno Estou falando muito aqui Né pessoal? Para me explicar É... Melhor aqui Para depois É... Abrir o enxame Olha que tranquilidade Desse enxame Então já é um enxame Que é legal Para o método palma Tá pessoal? Ó Eu vou tirar esse da lateral Aqui que eu estou vendo Que ele não está... Não foi 100% puxado Não amor Vamos lá Ó E a cera Deu uma dobrada Aqui no meio Né? A cera Deu uma dobrada Mas não tem problema Ainda mais esse aqui A gente nem vai mexer Com ele praticamente Quer virar o lado Para o pessoal ver? Ó Esse lado Aqui ela começou A puxar bem também Tá? E agora Essa florada Abriu Hoje Foi hoje Foi hoje É cheirosa Cheirosa Olha Tá? Tem postura aí? Não Muito alimento Muito alimento Tem postura não E agora A gente vai dar uma Uma analisada legal Aqui também Tá pessoal? É aqui ó Na postura da rainha Isso é muito importante Ó Ó O que que você acha amor? O que que vocês acham pessoal? Eu não tô achando legal não Não Tem que trocar essa rainha Não tem? Tem que trocar Ela tá posturando aqui Eu tô vendo ovos aqui ó Em cima aqui ó Aham Tem ovos tá Tudo bem E aí o que que tá acontecendo pessoal? É Uma dica muito importante aqui É As abelhas Elas estão colocando mel Nos alvéolos Entre as crias Entre as crias Então isso não é interessante Tá pessoal? Isso não é interessante É até bom Às vezes a gente pegar um enxame Dessa forma Que A gente já Esclarece aí pra vocês Algumas dúvidas Tá? Então vocês viram Não tem A população de abelha Ela não tá Enxame muito populoso Ó Muito alimento pessoal Ó Entre as crias Tá? Muito alimento mesmo Tá? Então pelo tempo Que esse enxame Tava aqui O tempo que esse enxame Tava aqui Já era pra estar lotado De postura E muita abelha Nascendo aqui Tinha bastante abelha Como esse enxame Chegou aqui Ele pode ser Ou uma rainha velha Isso Ou foi mal fecundada É Um dos dois Não mas esse aqui Eu opto pela rainha Mais Mais cansada É Que já tá na hora De fazer a troca Né? Então aqui Pessoal Virou pro outro lado Pessoal Vê muita abelha Eu queria ver a rainha Aquele dia Aquele dia a gente viu Aquele dia a gente viu Olha aqui Ela puxou muito bem A cera e tal Mas a rainha Tá cansada Pessoal Tá? Rainha cansada Então esse enxame Aqui pessoal É Eu vou esperar agora Essa florzinha passar Tá? E eu não vou colocar O sobrenudo Né amor? É Então aqui a gente Não vai botar o sobrenudo Pela quantidade de cria Pela quantidade de cria De abelha Tá? Vocês viram que elas Estão usando o ovéolo O ovéolo ali Pra colocar alimento Se a rainha Estivesse bombando Pessoal Ela tava com Uns três quadros Do centro Cheios de cria E na lateral Dos últimos aqui Ó Com certeza Tá bom? Então a gente fez Uma leitura Pessoal Vocês viram que interessante A gente chegou bem animado Tá? Pelo volume de abelha Que tava trabalhando aqui Mas só que O que que tá acontecendo Ela tá puxando Mais nécta Tá? Ela tá puxando Bastante nécta Porque ela tá dentro Da florada aqui Mas só que a rainha Ela não tá correspondendo E tem muito pouca cria O que que eu vou fazer aqui Pessoal Vou tampar Tá? E E vou deixar Essa florzinha passar Que eu não vou transportar Hoje A florzinha Passando Eu vou levar ela Papiária E a gente vai fazer A troca Dessa rainha Qual o número Dela? 67 Eu vou fazer A troca Dessa rainha Tá? E aí A gente vai fazer O método Palme nela Tá? E aí a gente vai mostrar O desenvolvimento Por quê? Aqui é tudo Serinha nova Pessoal É top Tá bom? Se vocês tem Uma caixa assim Já acompanha aí Pra fazer o manejo E vai ser o manejo Top Olha que a abelha Tranquila pessoal Sim A abelha Muito tranquila Eu até sentei né Até sento Aqui ó As abelhas Estão Bem nutrida Tá pessoal As abelhas Bem nutrida É isso aqui ó Pessoal Gostaram do vídeo Das informações aí Já deixa um like Se inscreve Se não é inscrito Tá bom? Deixa o joinha aí Pra fortalecer O nosso canal Sucesso a todos Fiquem com Deus